Olá pessoal, iniciando mais um voo aqui em novo repartimento, como vocês estão vendo aí, modificaram a cara de novo repartimento, botaram essa Catepila 621B aqui na entrada, para ser o monumento aqui de novo repartimento, eu acho que essa máquina aí é um símbolo das construções que teve, das grandes construções, que foi a hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de novo repartimento, com essa obra aqui na frente, na entrada de novo repartimento, ficou uma nova cara, né, ali por aí na frente, essa estrada que vai direto, ela vai para Tucuruí, acho que 50km, estou chegando em Tucuruí, e para o lado direito, para o lado esquerdo, vai para Anapur, para Cajanapur, e para cá para trás, fica Marabá, vamos aqui aproveitar aqui, essa nova visão aqui de novo repartimento, E aí E aí Inscreva-se no canal, e ative as notificações, só assim você vai ser avisado, toda vez que surgiu um vídeo novo, E aí E aí E aí E aí Inscreva-se no canal, e ative as notificações, só assim você vai ser avisado, toda vez que surgiu um vídeo novo, E aí 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 Inscreva-se no canal e ative as modificações, só assim você vai ser avisado toda vez que surgir um vídeo novo. Inscreva-se no canal e ative o sininho.